A empresa, ela existe, ela é uma organização, ela tem uma responsabilidade com famílias, como você falou, né? Mas as pessoas, elas também têm que fazer a sua parte no negócio, né? Então, independente do porte, é uma empresa pequena, é uma empresa grande, a gente tem que estar sempre atento a números, né? Sempre atento. Eu tô como gestor do negócio, eu tenho que estar atento a isso. Eu participo, eu tenho uma participação societária numa empresa, que ela tá beirando aí os mil colaboradores já. E a gente tem gente que trabalha conosco lá que tá desde o começo, primeiras contratações e o cara tá lá ainda. Por quê? Porque embora ela cresça, a gente valoriza o ser humano, valoriza o talento humano, mas cobra do talento humano, ele tem que dar resultado. Tem que ser bom pros dois, é ecológico. Então, tem família? Tem. Mas, cara, não tá produzindo, não tá dando conta? Me perdoe, né? Mas eu não posso estar mantendo você aqui, comprometendo o trabalho de outros, comprometendo o negócio, porque você tem família e não dá. É, não dá. Então, é um equilíbrio, né? É um equilíbrio. As pessoas, elas têm que se pagar, elas têm que... Porque a relação empresarial com o colaborador é isso. Você me dá horas do trabalho e conhecimento em troca de um salário. Agora, se... Aquela história, se eu não pagar o salário, não tá tudo bem. Mas se o cara não me empolgar o resultado, não tá tudo bem também, né? Tem que ter as mãos. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio.